Olá, hoje eu vou dar uma dica de como fazer uma lousa para recados usando tábua de carne. É super simples, é rápido e você pode fazer na sua casa. O primeiro passo é lixar a tábua. Eu comprei uma lixa e cortei menor para poder lixar melhor os detalhes. Depois que você lixou, é bom pegar um pano úmido e tirar o pó que ficou da madeira. Existem duas formas de você pintar a tábua. Você pode usar a fita crepe e fazer uma borda e pintar. Ou você pode pintar ela inteira. No caso, nós vamos pintar ela inteira. E agora a gente vai começar a pintar. Como a tábua é pequena, não precisa encharcar o rolo dentro da tinta. Só pega pelas beiradas. Você pode passar de uma a duas demãos da tinta preta. Viu como é fácil fazer? Se você quiser ver outros vídeos de passo a passo, se inscreva em nosso canal. Tchau. 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 Tchau.